Esse workshop é a primeira vez que a gente está fazendo um CB, agora CB, ele é um workshop que a gente tem que fazer o segundo ano, a gente resolve fazer como parte do CB para abrir para a comunidade que participa. O ano passado a gente fez uma primeira edição desse evento com um grupo de pessoas, pessoal dos Estados Unidos, do Brasil e do México, a gente tem um grupo de trabalho com algumas dessas pessoas já há quase 10 anos trabalhando em algumas dessas questões e a gente resolve fazer um simpósio oficial, ao invés de fazer só as nossas reuniões e nunca registrar, a gente fez uma primeira vez no ano passado no estado de Utah, com um grupo de pessoas e disso saiu um primeiro Proceedings, que foi um livreto que a gente fez com alguns artigos originais sobre o tema, o que foi muito bacana para divulgar esse tema e começar uma discussão, particularmente na questão de globalização e localização de recursos, que é um tema bem específico na área de recursos ficacionais abertos. Os arquivos estão disponíveis, o livro em PDF está todo disponível online para quem quiser ver. Aqui no Brasil, eu queria fazer uma breve apresentação de dois ou três minutinhos só. Na área de REA, a gente teve uma série de avanços que começaram lá para 2009, na verdade, né, para quem não está muito familiarizado com a área de recursos educacionais abertos. Lá para 2008, 2009, começou oficialmente uma comunidade focada em REA no Brasil. O site está aí, foi formulado ano passado, está bem bacana. Começou com algumas reuniões de governo, com pessoas com governo, mas também uma reunião que aconteceu na FGV, e uma série de pessoas se reuniu, a Carolina Rossini, na época, que estava afiliada à FGV, e montou isso. Em 2010, saiu um Green Paper, né, que foi um panorama de REA no Brasil, que foi um artigo que começou um pouco a discussão no Brasil, também está disponível. Em 2010, a gente lançou a primeira versão de um caderno REA para professores, que é uma outra publicação, que eu vou trazer algumas versões impressas amanhã para trazer para vocês. Um marco legal foi esse ano, em termos de publicação, foi o livro REA, que é uma compilação, é um livro aberto também, que está, se já não está, deve estar em breve, disponível em espanhol e em inglês também. Uma série de artigos sobre recursos educacionais abertos, ele também é livre, ele está disponível no ADP para remixar, ele tem uma série de artigos tratando de REA de várias perspectivas. na parte de legislação, a gente tem uma série de projetos de leis e decretos, notavelmente o município de São Paulo tem um decreto que determina que tudo o que eles fazem na área de educação é recurso aberto, tem projeto de lei em nível federal, estadual, começou um movimento legal lá para 2010, 2011. Desde 2009, começando com aquele primeiro evento lá na FGV, uma série de coisas aconteceu, tanto na FGV como no seminário na Assembleia Legislativa em São Paulo, e uma série de simpósios que a gente fez em parcerias, a comunidade mesmo promoveu uma série de coisas. E o último, acho que o grande evento mais importante, mais robusto que teve foi a Unesco fez eventos locais, levando ao encontro de Paris em 2012, que foi um encontro mundial sobre REA, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, esse ano, e levou até Paris em julho, que foi uma declaração mundial sobre recursos educacionais abertos, também está disponível no site da Unesco. Então, essa década que começa, a REA oficilmente começa em 2012, o termo começa em 2002, são dez anos no movimento, e a gente aqui no Brasil avançou bastante em pouco tempo, principalmente na área de política pública. Fiz uma outra apresentação falando sobre REA Agora Público lá no Web Curriculum, uma apresentação maior, mas eu achei legal colocar esse slide aqui para mostrar mais ou menos acho que onde a gente está no Brasil. Acho que nós estamos subindo esse morro, e o pessoal já está descendo a ladeira. Essa ladeira é a ladeira da maturidade e da visibilidade, que serve para explicar uma série de coisas na área de tecnologia e educação. Nós estamos atingindo um grande nível de visibilidade real no Brasil. Estamos atingindo, estamos perto ainda. As pessoas estão começando a saber sobre o que é, o que constitui. Em outros países, principalmente na Europa, os Estados Unidos, Canadá, eles já estão descendo a ladeira e tentando buscar entender qual é o nível de maturidade desse processo. A gente ainda está no nível da fanfarra de tentar entender como é que a gente vai se apropriar disso, quem que vai fazer dinheiro em cima dessas coisas, quem que vai se beneficiar. A gente teve avanços muito legais, mas eu sempre gosto de enfatizar que a gente tem uma série de problemas que a gente não resolveu. A gente não resolveu problemas de infraestrutura ainda, que estão intimamente ligados à REA, a REA não vive sozinho. A gente ainda não tem uma boa divulgação do que significam as licenças, e as pessoas às vezes não interpretam elas muito bem, mesmo quem entende muito ainda não entende muito bem. É difícil entender essa questão de licenças, parece muito fácil, mas não é. A gente não fala muito e não usa muito padrões abertos, mesmo em questão de governo, mesmo nos Estados que promovem padrões abertos, a gente não faz isso muito bem. Metadados e padrões são não existentes nos portais brasileiros, a gente não segue também com isso. E a gente tem muito poucos recursos ainda em português abertos, recursos abertos. A gente tem uma série de problemas ainda relacionados a esse tema que a gente precisa resolver. A gente aqui se propõe a discutir, já nesse segundo ano, essas questões relacionadas à adaptação desses recursos. Então, propositalmente, a gente abriu o simpósio para falar sobre a questão de remix, que é a grande área que engloba essa questão de globalização e localização. Ou seja, como que a gente faz os recursos navegarem de um espaço para outro, não só de uma nação ou de uma língua para outra, mas em contextos diferentes. A questão é globalização e localização, mas a gente está falando, na verdade, dessa coisa de trafegar, de como é que esses recursos viajam de um lugar para outro, como é que a gente faz uso desses recursos em contextos diferentes. Eu vou trazer para vocês amanhã, se vocês estiverem aqui, umas versões impressas desse caderno que a gente fez para professores, que é o primeiro movimento da comunidade para começar a montar um espaço explicativo sobre REA. eu vou trazer para vocês, mas também está disponível na web, para baixar. O livro REA também, para aqui o link, eu vou trazer até umas versões impressas, eu trouxe para os autores, mas a gente, acho que até tem um pouco mais, eu dou para vocês umas versões impressas do livro. Foi a Bianca Carolina e o Nelson que editaram o livro, tem vários artigos bacanas, e ele está integralmente disponível para baixar online. Bem, esse é um panorama muito breve de Recursos Estacionais Aberto, eu quero dar a palavra para eles falarem, mas eu queria só reconhecer também o trabalho que foi feito para o workshop, dá muito trabalho montar mesmo um eventinho pequenininho desse, teve uma série de pessoas original daquele grupo e outras pessoas que a gente convidou aqui do Brasil para participar do comitê de programa, que ajudaram a gente a revisar os artigos e dar os comentários. Nosso programa hoje é uma palestra de abertura com o Mike, que é da Universidade da Georgia e o Rich, que é da Universidade do Estado de Itá, que vão falar um pouco sobre esse conceito de REA na perspectiva multicultural. Aí a gente tem duas apresentações só hoje, a gente fez essa mudança de dia de quarta e quinta, o que nos prejudica um pouco mais, é que a gente conseguiu acomodar todo mundo, então a gente tem uma série de pessoas que vão apresentar. As três têm um artigo, as três e meia tem outro, a gente fecha por hoje e amanhã é o nosso dia mais cheio. Isso tudo está nos sites atualizados, se vocês quiserem estar no site. A gente tem uma série de artigos falando tanto da parte de infraestrutura, o que é muito legal, que normalmente fica negligenciada, a questão bem focada em ambientes educacionais formais, alguns não formais, questão de jogos, todos focados muito nessa questão de remix, o que é bacana. Tanto em princípio, como bem na prática. Então a gente tem uma perspectiva legal. E a gente deve ter uma perspectiva latino-americana, pelo menos dois grupos mandaram para a gente artigos legais sobre isso. O site do evento está aqui, nesse Educação Aberta, a gente tem todas as coisas que vão estar por lá, os vídeos que a gente está tentando gravar aqui também estarão por lá. Para quem estiver no Twitter, a gente já anunciou que vai usar. Tem uma comunidade muito grande em torno de Ré, são umas 800 pessoas da nossa lista que têm interesse na área de Ré e devem acompanhar, de certa maneira, o que está acontecendo aqui. A gente ia fazer o streaming, mas realmente a rede não permite. A gente até tentou com o iPhone 5 do pessoal de fone. Mas se vocês quiserem seguir ou até twittar, falar o que está acontecendo no evento, seria legal. A gente usa o hashtag Ré, que é sempre comum, e adicionei o CV para poder falar sobre o evento. Antes da gente começar, se vocês queriam fazer alguma pergunta, é um workshop, então a gente provavelmente vai se ver amanhã, vai ter muito mais gente, espero, porque vão estar as pessoas apresentando aqui. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, uma colocação, fica à vontade também. Senão a gente começa com a apresentação. O Mike vai falar em inglês, o Rich fala português, ele fala portunhol, mas os slides estão em português. Então a gente pode ir conversando e falando sobre as coisas.